que está tratando de isonomia que a Constituição já estabelece. Não há novidade nenhuma, é apenas um ajuste para poder colocar nesta lei complementar aquilo que as mulheres policiais, rodoviárias estão há tempos lutando para acontecer. E eu quero deixar também a Vossa Excelência em homenagem com o Presidente da Casa que há tempos vem dizendo que ia pautar e pautou, é um gesto importante desta Casa enquanto instituição do povo brasileiro, em homenagem à deputada Carmen Zanotto que não está aqui neste momento, mas em homenagem a ela e a bancada feminina desta Casa.